Olá, eu sou o Pipoca e seja bem-vindo a mais um Indica Circo. E no vídeo de hoje eu decidi falar sobre Devil's Cheek, que infelizmente eu tô sem o meu aqui pra demonstrar. Pra quem não sabe, o Devil's Cheek é aquele malabares que provavelmente você já viu em algum lugar, algum garotinho no semáforo fingindo que sabe jogar alguma coisa. Onde normalmente você tem três bastões, onde duas são baquetas pra você segurar nas mãos e o terceiro é onde você faz os truques. Claro que não necessariamente precisa ser desse jeito, mas essa é a forma mais comum. Ele não chega a ser tão underground quanto o Cigar Box, mas também ele não é tão comum quanto os outros tipos de malabarismo. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que ele foi uma sugestão do Antônio Silva, pela sessão dos comentários aqui no YouTube. Que inclusive ele me mandou esse vídeo aqui pra vocês saberem de quem que eu tô falando. E depois de fazer uma pesquisa sobre o assunto, eu acabei chegando nessa lista de sete vídeos de estilos diferentes de Devil's Cheek. O primeiro nome dessa lista é de Andy Jebhardt. Se eu não me engano, esse cara é alemão, então esse foi o meu melhor chute de pronúncia. O estilo do malabares dele é bem mais pro tradicional, então pra quem gosta de números mais tradicionais vai gostar bastante desse número. O número todo é bem técnico, mas também é bem estético. O Devil's Cheek dele é meio que cromado, então faz um efeito visual bem legal. E outra coisa legal também é como ele gira as baquetas durante os truques. Porque além de fazer os truques ficarem bem mais difíceis e interessantes, eles ficam bem mais bonitos. E pra mostrar que ele realmente manda bem, mas pro final ele chega a jogar dois ao mesmo tempo. O segundo nome dessa lista é de Jorge Lira, com um vídeo feito pelo Malabarize-se, do Lucas Abduch. Nesse vídeo, além do Malabarize-se ser muito bom, a edição ficou no ponto certo. A escolha da música, os cortes de cada cena, tá tudo muito bem encaixado. A música é bem divertida, os ângulos são bem dinâmicos e ele dá uma sensação muito de praia do Rio de Janeiro. Mesmo que eu nunca tenha ido numa praia do Rio de Janeiro. E aliás, tem um bônus nesse vídeo que só quem tá no computador consegue acessar. Tem um momento específico no vídeo que tá escondido, que se você clicar na tela, você vai ser redirecionado pra um outro vídeo. Que é um vídeo privado, que você só vai ter acesso se você clicar no momento certo. Então fica aí o desafio, e se você conseguir encontrar, não esquece de comentar lá que você veio pelo meu vídeo. Ou de comentar aqui embaixo que você conseguiu achar. O terceiro vídeo dessa lista é da Kuma Filmes, que eu já indiquei vários vídeos aqui no meu canal. Que é de um chinês jogando Devil's Chique muito bem, e que por acaso o nome dele parece que é Brian. E eu realmente fiquei surpreso que o nome dele é Brian. Ou pode ser Brian. E bom, como é um vídeo da Kuma Filmes, obviamente ele é muito bem produzido. Mas o que eu achei mais legal desse vídeo é que ele tem ideias muito diferentes e muito criativas. Em especial uma parte que ele tá jogando Devil's Chique normalmente, e depois começam a jogar vários objetos diferentes, e ele consegue fazer malabares mesmo assim. E tudo isso num take só, sem nenhum tipo de corte. Ele fez tudo sem errar. E ele tem um estilo bem próprio e bem legal também, então é quase que obrigatório pra todo mundo que joga Devil's Chique. O quarto nome dessa lista é de Franco Aravena, que já vai mais pro estilo de rua de malabarismo. Esse cara é realmente muito bom. Ele faz muitos truques bem difíceis e com muita variedade. E nesse vídeo tem um compilado de muitos e muitos truques dele que são bem interessantes. E um dos que eu fiquei mais impressionado é quando ele tá jogando dois ao mesmo tempo dentro de um ônibus. Ou pelo menos parece ser um ônibus. Porque já é difícil você jogar dois ao mesmo tempo. Imagine dentro de um ônibus em movimento. Então vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo que você vai ficar bem impressionado. O quinto nome dessa lista é de um japonês que infelizmente eu não sei o nome. A única informação que eu tenho é que o canal do YouTube dele chama Kid Juggling. E como todo japonês que aparece aqui, ele também é muito bom. E eu gosto bastante de como ele vai fazendo uma progressão durante o vídeo e aumentando cada vez mais a dificuldade. O único problema do vídeo é que a música tá bem baixa, é bem difícil de ouvir. Porque eu não sei se foi medo de levar algum strike do YouTube por direitos autorais ou alguma coisa assim. Mas ao invés de ele ter colocado a música na edição do vídeo, ele simplesmente deixou tocando ela de fundo e foi gravar o vídeo. Então o som não tá muito legal, mas em compensação os truques estão muito bons. O sexto nome dessa lista é do Carlos Froilan. Que até onde eu sei ele é do México e eu descobri ele por conta do grupo do Malabares Experimental lá do Facebook. E que bom, eu não sou nenhum especialista em DevStick, mas eu vejo que ele tem bastante potencial. Ele já é muito bom, mas eu sinto que se ele continuar nesse caminho ele vai ficar cada vez melhor. Acho que por conta dos truques com piruetas, eu penso nele como se fosse um OFEC do DevStick. E o vídeo dele que eu separei é um que ele fez pra IJA. O vídeo todo tem uns 5 minutos e tem muita coisa boa ali. Inclusive mais pro final ele chega a jogar 3 ao mesmo tempo. Fazendo uma espécie de chuveirinho com 3 no DevStick. E logo embaixo desse vídeo eu vou deixar um outro vídeo que é mais compacto, que tem 1 minuto e pouquinho, mas que é mais direto ao ponto. E eu diria pra você assistir esse compacto primeiro e se você gostar você assistir o completo. E o sétimo e último vídeo dessa lista é do Wes Padden com o Tony Peso. E bom, pra quem não sabe, esses dois são monstros do Malabarismo. Esse é de longe um dos meus vídeos preferidos dessa lista. O vídeo todo tem quase 14 minutos e ele é muito bom. Ele é todo muito maluco e muito genial. A edição é muito doida, os truques são muito doidos, mas é tudo muito bom, muito criativo e muito original. Ou pra quem joga Malabares, mas não joga DevStick. Tem muita coisa muito doida, é até difícil de comentar de uma coisa só. Então se você tiver uns 15 minutos livres, senta e assiste esse vídeo com calma, que ele é muito bom e você não vai se arrepender. E bom, essa foi minha lista de vídeos de DevStick. Lembrando que foi uma sugestão aqui na seção de comentários. Então se você tem uma sugestão de algum outro tema, é só comentar aqui embaixo que eu vou ler, responder e tentar trazer pro canal o mais rápido possível. E se esse é o seu primeiro vídeo e você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos. Toda terça-feira tem IndicaCirco e toda quinta-feira tem InformaCirco. E além dos vídeos do YouTube, eu posto outros conteúdos nas minhas redes sociais, então é só seguir lá, todos os links estão na descrição do vídeo. Se você já for inscrito no canal, primeiro muito obrigado, mas se você quiser receber uma notificação no celular ou um e-mail de quando eu postar um vídeo novo, é só clicar no sininho aqui embaixo. E caso você não saiba, recentemente eu comecei um projeto novo lá no meu site chamado SirCalendário. Se você ainda não viu, é só clicar no menu lá no meu site em SirCalendário. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, comenta pra mim o que você achou do vídeo, que pra mim é muito importante. E é isso, até a próxima!